Abertura Abertura Esse cara é bom, hein? Feito pro Rio! César Maia está comigo Em César Maia eu confio Juntos a gente faz muito mais Pro nosso Rio César Maia está comigo Em César Maia eu confio Juntos a gente faz muito mais Pro nosso Rio Sou do Rio Sou esporte, sou forte, sou futuro Sou vitória, sou futuro coração César Maia está comigo Em César Maia eu confio Juntos a gente faz muito mais Pro nosso Rio Juntos a gente faz muito mais Pro nosso Rio